Ivo Nildo do Nordeste O homem que tá doente é o menino Sai, o menino não tem mais jeito não Nós vamos fazer outro Aí eu tava na exposição Quando chegou um rapaz disse Olha Aquela mulher disse Deixa eu mandar um negócio pra ela tomar uma cerveja Eu fui e mandei um copo Fiquei no restaurante Pedi um almoço Disse com nada, passe dois ovos pra mim A mulher chegou com os ovos O senhor João Nildo, o senhor usa sal nos ovos Eu digo, não, eu uso etalco Chegou outro disse, rapaz Tu me faz um favor Eu deixei minha bolsa em casa Dá pra tu me arranjar 20 reais de emprestado Meti a mão no bolso Entreguei pra ele Isso aqui é só um real Digo, não Aí é pra você pegar um boto táxi Pra ir buscar seu dinheiro, viu? Agora Vou falar de mulher Bicho bom Mulher feia e mamão pode cair mamão no futuro Mulher feia é como escova de dente Só quem usa é o dono Mulher bonita É como melancia grande É muito difícil o cabra comer sozinho Mulher dos outros pra mim é quem travesseira Só bota a cabeça Aí o matuto vinha passando uma avenida com um dente lá por acolá O queixo inchado E os quatro malandres Ei, mané, tu vai pra onde? Ele disse, vale o gasto de um dentista Tô com quatro noites que não durmo Deram aquela gargalhada E um deles disse, olha cara Há uns três meses atrás eu tive uma dor dentária Cheguei em casa, peguei a mulher, dei três, fiquei bonzinho E o matuto disse, é Mas eu não sei onde mora a sua mulher Eu vou é pro dentista mesmo Paulista chegou, cheio de dinheiro Encontrou o primo dele Passeando com os jumentos Diz, quer vender o jumento Diz, não, aqui é pra carregar água Diz, não, me diga por quanto dá o jumento Diz, não, não é pra vender Diga rapaz Ele disse, é duzentos reais Paulista disse, você quer cem no pau? Diz, não, só vende o jumento todo Dia de feira, de manhãzinha Acaba passando, brilhantina Num cavalo, velho Passou o amigo dele Sapaz, pra que tu tá passando brilhantina nesse cavalo? Sapaz, é porque eu vou levar ele pra vender O caba vai mandar o socar na bunda Aí fica mais fácil Aí o velho já dos setenta anos Casado com uma menina nova Procurou o médico, seu doutor Eu não tô mais dando no corpo Me mostra um remédio bom O médico disse, olha, pão Você compra três pães por dia Um de manhã, um meio-dia e outra noite Tá bom, doutor Correu pra padaria, tinha uma mocinha se passando Me dê um balai de pão aí, garota A menina disse, o senhor tem comércio? Eu disse, não A família grande? Não E pra que esse monte de pão? Isso é pra mim comer Pois fica duro, ele disse, caga o outro balai Aí o velho pegou a menina nova Chegou no motel, Nelson Aí ele saiu chateado, chutando de cama, guarda-roupa Aí caiu uma latinha Quando ele olhou, tinha um pó dentro Isso aqui é pó de sacanagem, que ele tá no motel Aí passou naquele lugar e o bicho foi em cima Quando terminou, ele já ia indo embora Aí a menina disse, olha, olha o nome do remédio Você pode precisar outra vez Quando ele foi lá, tinha um nome pó para calo Endurece a pudesse e cai Ivo Nildo do Nordeste Ivo Nildo do Nordeste Aí essa daqui é pro estardão Lá em Picos tem um bocado de cabo esquecido Chegou um açougue Doido pra comprar carminha O açougueiro já era umas onze horas Tava salgando a carne Ele disse, ai, não salgue não Porque eu quero uma carminha fresca Foi pesado, deu cinco quilos Ele disse, olha, eu vou levar Na próxima semana eu lhe pago O açougueiro disse, moço, eu já tô salgando É pra não perder, viu? Aí o outro deu um cheque, um cidadão No outro dia o cara chegou com um cheque Olha, eu fui no banco, não tinha dinheiro não Ele disse, você foi de qual banco? Isso no banco do Brasil Pois é, lá no banco não tem, tu acha que eu tenho? Olha, tem um bocado de cheque que você não pode receber, né? É, agora o pior mesmo É o cheque camisinha, só desenrola no pau Aí o pai veio mais a filha tirar dinheiro no banco Aí vieram no giro, pegaram o dinheiro E voltaram pro interior no caminho Os assaltantes assaltam Aí a menina logo foi pegando dinheiro Colocando dentro do biquíni, dentro da coceira Estufando dinheiro E eu sei que os ladrões deixaram eles abandonados no mato Aí o velho disse, olha, agora ficamos sem dinheiro E sem o jipe Ele disse, não pai, tem dinheiro aqui Cadê? Ele disse, olha, e guardei na calcinha Aí ele tirava a nota dele Bolo de 10 mil, bolo de 5 mil Ele disse, olha minha filha, você tem que trazer de tua mãe Nós temos escondido até o jipe O cara disse, rapaz, eu tô muito desconfiado mesmo E agora todo dia levanta às 5 horas da manhã Pra receber pão Ele disse, o que é que tem rapaz? Mulher receber pão Ele disse, é porque eu mudei de cidade e o padeiro é o mesmo Tem essas velhas fuxiqueiras Aí o cabra chegou e disse, como é que tá a Mariazinha? E a velha disse, hum? Tá pior do que balança de farmácia Todo homem que passa sobe O armazém nordeste Ele dá muito emprego, mas é exigente Chegou um rapaz pra se empregar E aí o rapaz disse, olha, aqui pra se empregar você tem que ser polivalente Você tem que ir com a mão atender telefone, com a outra passar fax Com o pé direito você libera a porta e não vai ver Com o pé esquerdo você libera a sirene E aí tem que dizer sim, dizer não Aí o rapaz disse, quer dizer que pra mim me empregar aqui eu tenho que ocupar a mão direita e a mão esquerda Os dois pés, acabei de ser Se quanto é que eu vou ganhar mais ou menos Isso aqui é 800 que você entra logo ganhando Ele disse, passa o seguinte Quero uns mil e bota um espanador em minha bunda que eu vou espanar os móveis Você sabe que hoje tudo é na exigência Aí eu cheguei pra fazer uma compra E começou aquela bateria de perguntas Ô meu filho, me dê logo a identidade Eu entreguei, CPF, carteira profissional, título de eleitor, contra cheque Olha onde E eu já por aqui uma fila danada Olhei pra almoço e eu digo, e aí garota, terminou? Ela disse, não, me dê mais o nome de duas pessoas conhecidas Eu digo, Pelé e Roberto Carlos Olha, as três notícias melhor que eu acho Tá aqui teu dinheiro O almoço tá na mesa e tua sogra não escapa É, notícia boa Aí o rapaz disse, rapaz, eu vi um grande desperdício ali Isso que foi? Uma topique, virou com seis sogras dentro Matou tudinho E o cara disse, qual foi o desperdício? É porque na topique cabiam umas quinze Aí o... O cara mandou ler a mão dele assim Ele disse, olha, você vai ter três desastres na vida Vai levar um coixo de um jumento Uma mordida de uma cobra Mas quem vai matar é uma vaca Ele levou o coixo de um jumento A mordida da cobra e isso agora Morrer de vaca não, vamos embora Foi pro Rio de Janeiro Lá todo despreocupado Quando é um dia de tarde Domingo de tarde Tava num viaduto olhando o povo passar os carros Lá e viu o cambista com um bilhetinho Só viu da vaca Chegou perto dele Sai a vaca E ele caiu lá embaixo Que azar Vivo Nildo do Nordeste Aí você sabe A maior parte desses rios do Maranhão é meio estreito E aí aqueles canoeiros sempre transportam velhas do funural Pra receber dinheiro Lá e vem um canoeiro cheio de redento Desviando de um pau e de outro Mas aí teve um hangar que não dava pra desviar Ele olhou pra trás e gritou pras véias Olha o pau A véia fechou as pernas E pegou o pau na cabeça Aí vai passando Aí tem um bocado de menininha brincando E uma descuidou e fez pom O Beto deu uma olhada de lado Ela pegou a cadeira, ralou no cimento O Beto disse, não imita Você sabe que menino quando nasce O médico tem que dar umas três palmadinhas pro menino chorar O médico foi fazer um pato Rapaz, já ia com umas 15 lapadas A mãe disse, moço Doutor, não é só três pra ele chorar O cara de sair as outras É pra ele soltar meu relógio O cara que se impressionou Que era um caroço de milho Internaram ele E ele sempre dizia que era um caroço de milho Mas aí com um ano O médico foi lá e disse, olha Você tem que se concentrar que não é caroço de milho Você é de carne e osso como nós, tá vendo? Ele disse, agora eu sei que não sou mais caroço de milho Então tá liberado Ele pegou a sacola ali Quando ia sair, passou um frango Ele rasgou O médico disse, pega que não tá bom não Quando voltou de voce, ele disse, rapaz Que sabe que não é mais caroço de milho Eu sei, não sei lá se o frango sabe O médico foi visitar os doidos Quando chegou na sala Num bocado Tinha um com o ouvido na parede O médico disse, ei rapaz, vou já Ei rapaz, vem aqui e disse, pô, na minha estante Quando ele veio lá pra cá Diga, doutor, disse, o que que você tá ouvindo naquela parede? Vai dar uma olhada lá O médico colocou o ouvido na parede Não tô ouvindo nada, disse, 10 de outro que tá desmantelado, doutor Aí o cara disse, rapaz Eu gosto de jogar no jogo do bicho E tem sonho que a gente sonha e não sabe interpretar Aí o cara disse, tu sonha o que? Rapaz, eu sonhei um jumento Comendo meu pilão O que é que eu jogo? Jogo o pilão no mato, rapaz Aí o outro disse, olha Oi, vai dar tigre Aí mandou os campistas jogarem Jogou todo mundo E deu tigre mesmo Aí o rapaz disse, rapaz, como foi que tu acertou? Passei a noite todinha numa padaria Eu sei o que que tem padaria com tigres Olha, mas o pão não é feito nem da farinha de trigo, não Deputado chegou na cidade e disse, olha Vocês pra serem candidatos Tem que ser, no mínimo, conhecedor de português Vamos escolher quem souber mais Olhou pra mim, disse, você diga um verbo Aí ele disse, jamais, não Aí é de verbos Você diga um verbo Disse, bonito, não Aí é adjetivo Você diga um verbo, disse, casas, não Aí é substantivo E você, ele disse, hospedar Pronto, esse aí é o nosso candidato Diga aí uma frase que tenha o verbo hospedar Ele disse, hospedar da minha bicicleta estão quebrados Aí a professora chegou pra mim, disse, meu filho, diga três palavras com Z E o menino disse, zói, zurei as ouvidas Muito bem, seu burrinho Sua nota também vai começar com Z Adivinha, disse, deve ser uns oito Aí o menino disse, professor, olha como é que tá a minha cabeça Eu disse, o que é isso? Isso é meu pai e mamãe que me surra Por que isso? Que é na hora de eu dormir Mamãe disse, Joãozinho tá dormindo? Ele disse, tô não, ela vai me dar uns tapas Papai disse, Joãozinho tá dormindo? Eu disse, tô não, ela vem me dar outro Professor disse, olha, agora você vai ficar calado Joãozinho tá dormindo, calado Joãozinho tá dormindo, calado Joãozinho tá dormindo, calado, pronto Joãozinho passou dois dias e chegou com a cabeça toda arrebentada E aí, piorou Mamãe perguntou, Joãozinho tá dormindo? Eu calei, papai Joãozinho tá dormindo? Eu calado Aí mamãe disse pra papai, Antônio Joãozinho dormiu, vamos agora Aí eu não queria ficar sozinho em casa Ele disse, ei mãe, eu vou também Ivo Nildo do Nordeste Na divisa do Piauí com o Maranhão foram fazer a inauguração da ponte Bandeira do Piauí, bandeira do Maranhão Banda de música lá do lado do Piauí, banda de música do lado do Maranhão E aí o vento pegou a bandeira do Maranhão, jogou no Parnaíba E o locutor oficial, quem é o maranhense que tem fé no seu estado? Patriota pra ir buscar essa bandeira Terminou nem de falar, já tinha um caba dentro Nadou, nadou, pegou a bandeira, trouxe aí, foi aquele elogio Olha, muito bem, você mostrou que é patriota Diga aí alguma coisa pra o povo Ele disse, eu queria saber qual foi o fim de uma égua que me empurrou Cheguei no barzinho já umas 7 horas da noite Sentei, eu digo, ô comadre O comadre me deu uma coca-cola Ela olhou pra mim, disse, ei, Ivo Nildo, faltou energia neste tanto Eu disse, comadre, eu quero tomar uma coca, não é um choque não Aí eu fui ao oculista Ele examinou meus olhos Aí disse, olha, eu vou lhe passar Um óculos Mas é pra perto Digo, doutor, e quando eu for viajar pra longe? Disse, não Aí é o seguinte Você tem que usar É um pra descanso Já sei, é uma rede Uma rede é boa Aí Acaba foi, depois Aí o doutor O juiz disse pra ele Quer dizer que você viu quando o cara matou o outro? Eu disse, não Eu disse pro senhor que vim quando ele tirou a faca Então, logicamente, você viu ele matando o rapaz Olha, doutor, esse negócio de lógica Eu vou lhe contar uma história Eu tinha uma vaquinha Fui tirar leite da vaca Quando eu me sentei, ela deu um chute no balde Amarrei a perna Encostei de novo, ela deu outro chute com a perna esquerda Eu amarrei também Quando eu botei o banquinho que me sentei, ela largou o rabo em minha cara Peguei o rabo e amarrei lá em cima Aí ela começou a patinar com as patas dianteira Eu amarrei o chifre e ela ficou com o rabo pra cima As duas pernas amarradas Me deu vontade de mijar Nessa hora, minha mulher vinha chegando Ó, doutor, ainda hoje ela disse que eu tenho um caso com essa vaca O que é que o senhor acha? Aí, a professora ensinando matemática com meninos Ele disse, olha Olha, vou falar em coisas proporcionais Vamos supor Que um pedreiro construiu uma casa em 30 dias Logicamente Três pedreiros construem em 10 dias Entendeu? Ele se entende, ele está no seu burro Ele disse, por exemplo Vamos supor Que um navio do Rio pra São Paulo Vai em 10 dias Dois navios vai em 5 É ou não é? Aí o soldado foi tirar serviço Aí mandou um recado pra nega Ele disse, olha, diga nega que fique do lado da cerca Já no ponto Que eu estou de serviço Quando for uma hora Que o sargento passar Ela me aguarde que eu estou no ponto A dona veio, ficou toda no ponto lá Quando o sargento passou, ele começou a tirar a grandola Tirou a calça Tirou a calça Tirou o capacete Quando foi passando o arame O sargento pegou na perna E aí, rapaz Alterando o serviço Eu disse, o senhor O que é que eu estou fazendo? O que é que está fazendo, rapaz? E essa mulher aí do outro lado Oh, sargento Se o senhor não fale Eu ia cagar em cima dela Pois é Olha, eu chego numa festa Eu não gosto de chamar uma mulher pra dançar Porque ela dá logo um fora Aí eu chego assim, olho pra ela Eu disse, você não dança não Ela disse, não Eu disse, nem eu Fico só olhando Cheguei pra uma Disse, minha filha, vamos dançar Eu disse, eu não estou dançando Eu disse, é por isso que eu estou chamando Fui chamando a outra pra dançar Ela disse, olha Eu não topo com sua cara Eu disse, nós vamos dançar de costa Olha aí, tem uma coisa que o pobre É do jeito rico É nos carros Carro de rico É sem watts É sem quilômetro É sem problema Mas o carro do pobre também é sem É sem documento É sem pneu É sem freio É sem gasolina Mas é com cem Pobre é que nem carro ré Quando vai subir, falta força E quando vai descer, falta freio A coisa que mais parece com pobre é rolamento Só anda liso Aí você sabe Que o esporte do homem É o futebol É o futsal É o vôlei Já o esporte da mulher É o karatê É o karatê dinheiro O karatê carro O karatê emprego É o karatê condição Ivonildo do Nordeste Ivo Nildo do Nordeste Ivo Nildo do Nordeste É pegado pela rima Aí ele gostava de massagem Aí ele começava de tadinho Deitava e dizia Ô Josué Ele disse Rapaz, foi um negócio de um gênio Negócio do gênio da lâmpada O gênio chegou pra mim e disse pra mim fazer um pedido Só um Aí eu tinha o meu pingolinho bem pequenininho Aí pedi pra ele deixar arrastando no chão Ele foi e cortou minhas pernas Aí chegou uma estrangeira no Brasil Vinha viajando O carro deu o prego no caminho E essas mulheres liberais Viu logo um matutão e disse Olha, vá se ajeitar que eu quero transar com você E como nós estamos numa campanha de prevenção à AIDS Vai logo usando a camisinha E aí ele foi tomar banho Passou meia hora, quarenta minutos, uma hora E ela foi olhar o que era que tava acontecendo Quando chegou lá, tava ele com uma camisinha em cima na cabeça Pra lá e pra cá Ele disse, ei rapaz, não é nessa cabeça daí não, é nada embaixo Ele disse, não, tu é forgando Aí chegou o cara brincalhão, recém-formado na fazenda do pai E tinha um garotinho que era quem cuidava dos animais Ele disse, um menino, você sabia que os animais falam? Ele disse, olha, depois eu vou conversar com os animais Passou um touro e disse, aí como é que tá, tourão? Aí o touro disse, é, tô aqui cobrindo as vacas E o menino ficou admirado Passou uma vaca e disse, aí vaca, como é que tá? Tô aqui dando leite pra fazenda toda E o menino, todo admirado Passou um galo, e aí galo? Tô aqui cobrindo todas as galinhas E o menino admirado Passou uma jumentinha e disse, aí jumentinha, como é que tá? E o menino, doutor, ele pergunta nada dessa jumentinha não Que ela gosta de mentir, viu doutor? Mulher de madrugada ligou pra delegacia De onde fala? É do distrito Delegado, sério Quem tá falando? Seu delegado Oi, seu delegado Aqui em casa tem dois ladrões Delegado, isso aqui tem mais de dez e eu não ando ligando pra ninguém O Bebe dentro do ônibus E a mulher cuidando da filha Tinha comido Um arroz e tava passando mal E Bebe é bicho que gosta das coisas Assim, de perguntar as coisas Chegou pra mulher Um arroz e o que que essa garotinha tem? E a mulher já quase Nada, moço Foi comido Ele disse, e o cara já tá preso? Bebe chegou na igreja E o padre olhou pra todo mundo e disse Quem quiser ir pro céu? Levante a mão Todo mundo levantou a mão Bebe de mão baixa Todo mundo terminou O padre disse, aí moço, o senhor não quer ir pro céu não? Quando morrer Eles param quando morrer Eles param quando morrer Eu quero que eu pensei que o senhor levesse a túmira agora Bebo, escorou num posto Aí eu olhava pra baixo e começou a vomitar Aí você vomitou e ele olhou assim, disse Essa panelada com milha é em Toim Esse pedacinho de mão de vaca foi lá em Bastião Esse macarrão foi na sopa lá em Chica Agora esse cachorro eu não tô lembrando de eu comi ele não, viu? Você sabe qual é a diferença de um velho pra um tamanco? Eu vou lhe dizer É porque o tamanco Acaba o couro e fica o pau Um velho acaba o pau e fica o couro E o Nilton do Nordeste Ivo Nilton do Nordeste Ivo Nilton do Nordeste Com o carrocero até o burro chorou Eu não gosto de contar minha vida seu doutor Eu contei pro carrocero até o burro chorou Eu não gosto de contar minha vida seu doutor E eu contei pro carrocero até o burro chorou Já nasci no prejuízo, é triste a situação Minha mãe bem empregada e meu pai era barão Meu destino foi fatal, me tocaram no hospital Já nasci na confusão Eu não gosto de contar a minha vida, seu doutor Eu contei de um carroceiro, até o burro chorou A minha mãe misturava a minha bunda com a cara Minha feura era tanta que a ninguém se compara Pois até a enfermeira pra me dar uma mamadeira Era na ponta do anvara Eu não gosto de contar a minha vida, seu doutor Eu contei de um carroceiro, até o burro chorou Até no meu batizado, na hora de me banhar Em vez de ser água fria, botaram foi de lascar O padre quando me viu, teve logo um calafrio Morreu sem me batizar Eu não gosto de contar a minha vida, seu doutor Eu contei de um carroceiro, até o burro chorou Arranjei uma namorada, foi logo que me ajeitei Pensei logo em me casar, porque era muito feio Comecei a namorar e na hora de apalpar Era um danado, um gay Eu não gosto de contar a minha vida, seu doutor Eu contei de um carroceiro, até o burro chorou Arranjei uma mulher, fiquei rindo para o vento Procurei logo seus pais, pra falar em casamento No caminho da casa dela, eu quebrei quatro costelas Na queda de um jumento Eu não gosto de contar a minha vida, seu doutor Eu contei de um carroceiro, até o burro chorou Pede ela em casamento, a família liberou Vinhemos para a cidade, o povo me acompanhou Tive mais uma tristeza por de frente E a igreja, o jumento se amou Eu não gosto de contar a minha vida, seu doutor Eu contei de um carroceiro, até o burro chorou O jumento derrubou, eu e a noiva no chão E ainda deu um cois nos ovos do santo cristão E o bispo foi chegando, foi logo me excomungando Isso nunca foi cristão Eu não gosto de contar a minha vida, seu doutor Eu contei de um carroceiro, até o burro chorou Pra contar a minha vida toda, vou passar um ano inteiro Eu nunca arranjei mulher, nunca peguei dinheiro E nessa situação, tô me acabando na mão Como colher de pedreiro Eu não gosto de contar a minha vida, seu doutor Eu contei de um carroceiro, até o burro chorou Eu não gosto de contar a minha vida, seu doutor Eu contei de um carroceiro, até o burro chorou Eu não gosto de contar a minha vida, seu doutor Eu contei de um carroceiro, até o burro chorou Eu não gosto de contar a minha vida Ivo Nildo do Nordeste As coisas ficam mais fáceis quando é tempo de eleição Aproveitei pra tirar minha habilitação Mas a demora é grande, tá com o ano que eu espero Mas só quero se foder, se não foder eu não quero Só se foder, só se foder Minha carteira eu só quero se foder Só se foder, só se foder Essa danada eu só quero se foder Paguei a minha inscrição para uma carteira D Pra dirigir qualquer carro sem ninguém me interromper Mas quando vem a danada vem categoria B Eu vou entrar na justiça pois só quero se foder Só se foder, só se foder Minha carteira eu só quero se foder Só se foder, só se foder Essa danada eu só quero se foder Fiz baliza em caminhão e fiz percurso a valer Fiz até leste da ação sem ninguém me interromper Agora veio um fiscal me pedindo um cachê Por isso que eu tô zangado e só quero se foder Só se foder, só se foder Minha carteira eu só quero se foder Só se foder, só se foder Essa danada eu só quero se foder Paguei a minha inscrição para uma carteira D Pra dirigir qualquer carro sem ninguém me interromper Mas quando vem a danada vem categoria B Eu vou entrar na justiça pois só quero se foder Só se foder, só se foder Só se foder, só se foder Minha carteira eu só quero se foder Só se foder, só se foder Essa danada eu só quero se foder Só se foder, só se foder Minha carteira eu só quero se foder Só se foder, só se foder Essa danada eu só quero se foder Só se foder, só se foder Essa bichinha eu só quero se foder Só se foder, só se foder Essa danada eu só quero se foder Ivo Nildo do Nordeste Esse bicho é boiola, esse bicho é boiola Pois tudo que vai fazer ele sempre pisa na bola Esse bicho é boiola, esse bicho é boiola Pois tudo que vai fazer ele sempre pisa na bola Foi trabalhar de vigia, só queria andar bonito Lhe dei um revolvedor, um facão e um apito Toda lanterna que eu dava Ele queimava o foquito Esse bicho é boiola, esse bicho é boiola Pois tudo que vai fazer ele sempre pisa na bola Esse bicho é boiola, esse bicho é boiola Pois tudo que vai fazer ele sempre pisa na bola Foi trabalhar de padeiro, mas queria lavar louça Quando ia fazer massa, misturava com a mosca E perdeu logo o emprego Pois tava queimando arroz Esse bicho é boiola, esse bicho é boiola Pois tudo que vai fazer ele sempre pisa na bola Esse bicho é boiola, esse bicho é boiola Pois tudo que vai fazer ele sempre pisa na bola Foi trabalhar de enfermeiro, mas era muito carrasco E na festa do hospital só queria achar frasco Quando aplicava injeção Ele sempre dava um frasco Esse bicho é boiola, esse bicho é boiola Pois tudo que vai fazer ele sempre pisa na bola Esse bicho é boiola, esse bicho é boiola Pois tudo que vai fazer ele sempre pisa na bola Foi trabalhar com moribre no comércio de Abel E foi logo promovido desempenho no papel Quando pulia aliança Ele ralava um anel Esse bicho é boiola, esse bicho é boiola Pois tudo que vai fazer ele sempre pisa na bola Esse bicho é boiola, esse bicho é boiola Pois tudo que vai fazer ele sempre pisa na bola Foi trabalhar de vigia, só queria andar bonito Lhe dei um revólver bom, um facão e um apito Toda lanterna que eu dava, ele queimava o palco Esse bicho é boiola, esse bicho é boiola Pois tudo que vai fazer ele sempre pisa na bola Esse bicho é boiola, esse bicho é boiola Pois tudo que vai fazer ele sempre pisa na bola Vai ao de novo, Ivo Nildo do Nordeste Fui convidado para ir uma festa fora Na casa de Dona Aurora Todo mundo ia dançar Fiquei sabendo que a festa ia ser decente Pois ia dar muita gente Eu queria estar por lá Mas você sabe que pobre é bicha à toa Não tem uma roupa boa Nem dinheiro pra comprar No pensamento me veio logo uma ideia Por falta de roupa nova Passei o ferro na véia Por falta de roupa nova Passei o ferro na véia E o Nildo do Nordeste e a banda nativos Fui convidado para ir uma festa fora Na casa de Dona Aurora Todo mundo ia dançar Fiquei sabendo que a festa ia ser decente Pois ia dar muita gente Pois ia dar muita gente Eu queria estar por lá Mas você sabe que pobre é bicha à toa Não tem uma roupa boa Nem dinheiro pra comprar No pensamento me veio logo uma ideia Por falta de roupa nova Passei o ferro na véia Por falta de roupa nova Passei o ferro na véia 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 Amém. Eita, que forrozão gostoso, é banda nativos. Puxa o fone, Valdinar. Eita, que forrozão gostoso, é banda nativo, é banda nativo, é banda nativo, é banda nativo. Puxa o fone, Valdinar. Essa é a safona de Valdinar, da banda nativo. Música Música Ivo Nildo do Nordeste. Mulher pra mim, só pra estar quente e safada, sem ter hora pra sair e nem hora pra chegada. Pra namorar, não precisa ser cantada, e quando eu tirar a roupa, ela esteja pelada. Pode ser nova, moça solteira ou coroa, porque a cana madura é que faz garapa boa. Sou quarentão, agora é que tô mais forte, e de bicho que tem dentro, eu só não como é serrote. Mulher pra mim, tem que ser quente e safada, sem ter hora pra sair e nem hora pra chegada. Pra namorar, não precisa ser cantada, e quando eu tirar a roupa, ela esteja pelada. Pode ser nova, moça solteira ou coroa, porque a cana madura é que faz garapa boa. Sou quarentão, e agora é que tô mais forte, e de bicho que tem dentro, eu só não como é serrote. Pode ser nova, moça solteira ou coroa, porque a cana madura é que faz garapa boa. Sou quarentão, agora é que tô mais forte, e de bicho que tem dentro, eu só não como é serrote. Música 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 Essa gatinha está fazendo pirraça, toda vez que ela passa é o tempo todo me olhando, é muito nova e eu velho desse jeito, mas a bátida do peito aos poucos tá me matando. Música 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 Música